Olá mundo de creche, tudo bem com vocês? Meu nome é Globinho e eu vou começar a participar do canal para ajudar vocês a descobrir várias coisas do nosso mundo. Nesse primeiro vídeo eu quero saber se vocês sabem as imagens que estão aparecendo aqui na minha cabeça. Muito bem, são as formas geométricas, mas eu quero fazer um desafio para vocês. A gente vai explicar uma por uma e depois a gente tem que descobrir o que parece com elas. Vamos lá? Vamos começar por essa daqui. Eu quero saber qual é a cor e qual é o nome dele. Muito bem, é um círculo e a cor é vermelha. É um círculo porque ele é bem redondinho, parece até um pouco comigo. Agora o desafio é descobrir qual dessas frutas aqui parece com o círculo. Isso mesmo, a melancia e a laranja, elas são bem redondinhas, né? A banana e o morango não são redondos. E agora o próximo é esse daqui. Eu quero saber qual é a cor e qual é o nome dele. Isso mesmo, é um quadrado azul. Por que ele é um quadrado? Hum, porque ele tem todos os seus lados iguais. Agora eu quero saber qual dessas imagens daqui parece um quadrado. Isso mesmo, o relógio e o quadrinho está certinho, porque o abajur e o vaso não são quadrados. Ele não tem todos os lados iguais. Vamos para o próximo. Esse aqui, qual é a cor e qual é o nome dele? Muito bem, é um triângulo laranja. Agora, por que ele é um triângulo? Porque ele só tem três lados. Isso mesmo, está certinho. Agora eu quero saber dessas imagens aqui, quais delas parecem um triângulo. Isso mesmo, a pizza e o chapéuzinho de aniversário. Porque o bolo e o balão não tem só três lados e eles não fazem um triângulo. E por último, eu preciso saber qual é a cor e qual é o nome desse daqui. Isso mesmo, é um retângulo verde. Por que o nome dele é retângulo? Bom, ele é um retângulo porque ele tem dois lados iguais e dois lados diferentes. Agora eu quero saber, aqui desse material escolar, qual deles parece retângulos? Isso mesmo, o caderno e a régua. Porque a mochila e a tesoura não tem dois lados iguais e dois lados diferentes. Elas são todinhas diferentes. Bom, agora que eu já lembrei vocês de todas as formas geométricas, vamos lembrar rapidinho. Nós vimos hoje o círculo, porque é bem redondinho. O quadrado, que tem os lados iguais. O triângulo, que tem apenas três lados. E o retângulo, que tem dois lados iguais e dois lados diferentes. Essas são as nossas formas geométricas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal Mundo de Creche. E compartilhar muito com os amigos. E aguardem as próximas aventuras do Globinho.